Para você, querido, respeitador da rede amazônica, é um prazer também estar aqui nesta terra de calor, mas mais do que o calor físico, é o calor humano das pessoas, o calor de Deus, que se expressa através do carinho e do abraço de cada pessoa que trabalha aqui nesse dia. Nós estivemos fazendo uma missão, fomos até a ilha de Maués e inauguramos lá uma Fazenda da Esperança e eu fiquei apaixonado com o calor das pessoas, com o carinho. Eu já estive aqui há três anos atrás, numa ocasião, em Manaus, quando eu estava lançando o meu livro pela editora Globo, Quer Ser Feliz, Ame e Perdoe, que foi um dos livros mais vendidos. E quando eu estive aqui pela primeira vez para lançar esse livro, eu fiquei impressionado com o calor humano de cada uma dessas pessoas que me encontraram aqui e me receberam aqui. Eu sou o que é que eu sou Mas por exemplo, eu tenho que ser algo bem aluno. O que é que eu sou Sem Jesus Sem Jesus O que é que eu sou Quantas mulheres tem aqui? Eu vou te afundar só as mulheres, por favor. Eu vou provar para vocês que as mulheres cantam melhor e mais alto que os homens, com a quantidade de poucos. Somente as mulheres.